E no Dia Mundial da Água teve protesto em Presidente Prudente. Moradores da zona rural estão preocupados com a instalação de um aterro sanitário que pode comprometer algumas nascentes. O protesto contrário ao aterro teve significado especial. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Água. E para quem defende o Timburi, esse bem natural está correndo um sério risco. Sem água, lavoura, pecuária não vai, nada, acaba o leite, acaba tudo. O Timburi não pode morrer, porque uma coisa com 100 anos de história vai morrer por causa de uma empresa, por causa de interesses políticos. É triste um negócio desse, né? Muitas dessas pessoas são moradoras do bairro rural e tomaram a atitude de distribuir planfletos no movimento em defesa da preservação do Timburi. São famílias de pequenos produtores que ganharam apoio de outros setores da sociedade. Em plena Praça 9 de julho, deram também voz à reivindicação. O empreendimento naquele local põe em risco, sim, o Timburi e aquelas nascentes. Você tem um risco de vazamento de chorume em águas que abastecem a cidade. A empresa que pretende instalar o aterro sanitário ainda precisa cumprir várias etapas, principalmente na questão ambiental, para conseguir o licenciamento da área. O local é esta propriedade. Para estudiosos como o Raul, que também é sitiante, um aterro no bairro seria desastroso. Você tem uma água cristalina e fundamental para uma agricultura de qualidade, para a produção de alimentos que chega na cidade. Então, a defesa hoje do Timburi não é meramente por uma questão específica do bairro, mas está mobilizando a cidade inteira. O protesto de hoje reforçou a mensagem que eles querem passar. Vão lutar de todas as formas para impedir que o maior pesadelo para eles se transforme em realidade. Conscientizar a população que não é o local adequado para esse aterro, que existem outros lugares mais adequados, que não tenha moradores, não tenha tantas nascentes. Onde precisar participar, onde tiver um movimento, a gente está lá lutando pelo nosso bairro. E aí